Deixa eu falar da Biogrupo Unidas e, claro, Bom Jesus. Gente, você sabe de todo o projeto que a Biogrupo Unidas, Bom Jesus, tem para você. Você que é um associado, aliás, se você não é associado ainda, presta atenção no meu recado. Você sendo associado da Biogrupo Unidas, é uma pequena taxa que você paga a cada dois meses, mas você tem tantas oportunidades, são prestadores de serviço, são mercadorias, são lojas, todos parceiros da Biogrupo Unidas e Bom Jesus, onde você vai ter um desconto. Só em descontos você já tem aí garantido a devolutiva da sua taxa que você paga a cada dois meses. Lembrando que o plano funerário da Biogrupo Unidas, para você ser sócio, você tem direito de colocar dez pessoas, você vai colocar seu esposo, seus filhos, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, todos dentro dessa proposta muito importante que a Biogrupo Unidas tem e a Bom Jesus para você. Você vai ter direito à clínica, pois é, e ainda uma clínica maravilhosa, com grandes profissionais, ali no complexo da Biogrupo. Além de tudo isso, claro, é um plano funerário. Você tem a presença da Biogrupo Unidas e a Bom Jesus no momento que você precisa desse apoio. E você pode contar com a maior empresa do interior, a maior empresa do interior, funerária, que está presente na vida de todos nós. Não só no momento difícil, eu usei, eu já contei isso aqui, eu sou associado da Biogrupo Unidas e Bom Jesus e usei, tive que usar, de acordo aí, né, que eu já falei para vocês, no caso da minha mãe que faleceu. Mas a gente tem muito em usar esses serviços. Eu uso serviços, toda semana tem o serviço que eu uso da Biogrupo Unidas. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, todos nós, a Maria, todos nós. Então, se você não fez o plano, faça o plano funerário da Biogrupo Unidas. São inúmeras vantagens que você tem em vida. É muito importante. Para você saber melhor, entra no site. O site está muito bem apresentado da Biogrupo Unidas. E aí você vai ter todos os parceiros, tudo aquilo que você tem direito. Aliás, lembrando que o verão está aí. Hoje já fez o calor tremendo, daqui para frente vai ser calor, mais calor, mais calor. Final do ano, já pensou onde você vai passar o final do ano? A Biogrupo Unidas tem apartamentos, tem casas, tem chacras. E tem também a parceria incrível com os nossos queridos sindicatos metalúrgicos, com aquela hotel pousada que tem na praia maravilhosa, com café da manhã, com almoço, pagando uma taxa pequenininho. É diversão para você e para toda a família. Você que é associado da Biogrupo Unidas, você tem direito, vai pagar uma taxinha pequenininha assim. E você vai ter garantido as suas férias. Gostou? Além das casas, apartamentos, tudo isso. A Biogrupo Unidas, olha o site que legal, abre para nós, Mariana. Olha o site da Biogrupo Unidas, que legal. Entrou no site, facinho. Ó, as piscinas. Ai, que beleza. Olha aqui que legal. Em destaque a Maria está trazendo para nós, que é justamente lá a colônia de férias. Colônia de férias, gente. Tendo sindicatos metalúrgicos para toda a família. O clube atlético Piracicabano. Você tem direito a tudo isso, gente. Tem mais, viu? Entra no site, você fala, nossa, o Termas também? Sim, o Termas também. Diversão para as férias. Já está planejando? Entre em contato com a Biogrupo Unidas. Faça o seu plano funerário. Você estará com total seguro aí. Qualquer momento, você vai poder usar. No sentido de ter aí, com certeza, todo o apoio da Biogrupo Unidas. Mas você vai usar em vida. Você vai usar para toda a família. Vai se divertir com muitos parceiros da Biogrupo Unidas. E bom Jesus, gostou? Quer mais informações? Telefona agora. O pessoal está lá, viu? O pessoal está lá esperando o seu telefonema. 3433-1946. 3433-1946. 3422-4502. 3433-5702. Ou vá direto na Rua do Rosário. 196 no centro. Gente, eu estou falando para você. Você fez o plano. Você se associou a Biogrupo Unidas e Bom Jesus. Você já vai ter todas essas vantagens. Todas. Fez. Olha, eu quero. A cada dois meses você vai pagar uma taxa pequenininha. Para 10 pessoas. Se você dividir, acho que vai dar... Não chega a dar R$2,00 por pessoa, eu acho. É bem pouquinho. Bem pouquinho. A cada dois meses. Nossa, que maravilha. Você tem direito a tudo isso. Tá bom? Entre em contato com a Biogrupo Unidas. A maior empresa. Suas maiores empresas funerárias do interior de São Paulo. Que te dá vantagens em vida para você. Para sua família. Para você se divertir. Para você se cuidar. Para você ter produtos com total desconto. Você vai ver. Seu carro, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. São inúmeros parceiros. Inúmeros parceiros. Inúmeros parceiros da Biogrupo Unidas. Que você tem aí, por exemplo, para cuidar do seu veículo. Desde alinhamento, troca de peças, mecânicos. Tudo isso você tem na Biogrupo Unidas. Gostou? Gostou? Bom, Jesus é a Biogrupo Unidas. É só você entrar em contato. Telefone da tela. Eu vou repetir para você. 3433-1946. 3422-4502. 3433-5702. Ou 0800-773-9190. Ou direto da Rua do Rosário. 1-9-6. Bom Jesus e a Biogrupo Unidas. Cuidando de todos nós com muito amor. Com muito carinho. E com muito respeito. A Biogrupo Unidas. A Biogrupo Unidas. Ambos. A Biogrupo Unidas. A Biogrupo Unidas. Yeah.